Essa garota começou a passar mal e sentir um incômodo na garganta E o que os médicos descobriram vai te chocar Oi, meu nome é Udi Souza Eu sei que você quer saber muito o que aconteceu nessa história E eu prometo que eu vou te contar tudo rápido Mas antes, faz o seguinte Já se inscreve rápido no meu canal Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo E deixa o seu like nesse vídeo, fechado? Se você já teve algum tipo de dor na garganta Você sabe o quanto ruim é isso E também o quanto isso incomoda Essa dor, ela pode ser causada por vários motivos Mas, independente da causa, ela nunca é boa Felizmente, hoje em dia, temos várias formas de detectarmos algum tipo de doença Mas algumas vezes, o resultado nem sempre é como nós esperávamos Às vezes, pode ser uma simples dor de garganta Como quando você pega um resfriado Como também pode ser um sinal de que algo grave está acontecendo E no caso dessa história, a dor de garganta surpreendeu a todos Com algo que jamais aconteceu A história de hoje aconteceu no ano de 2015 Nos Estados Unidos Envolveu uma pequena garotinha De 5 anos de idade Chamada Kissy Terry Kissy era uma menina extremamente adorável Muito saudável E todos na sua família Adoravam a menina Até os vizinhos E todo mundo da região adoravam A pequena garota Ela era o xodó da sua família Pois todos sempre quiseram ter Uma menina Até então, os pais dela já tinham outros filhos Porém, todos eram meninos Então, nós conseguimos entender O quanto Kissy foi esperada nessa família A garota nasceu muito saudável Nunca havia apresentado nenhum tipo de problema de saúde Mas parece que tudo estava prestes a mudar E sua vida? O ano de 2015 Foi um dos anos mais incríveis na vida de Kissy Inclusive, nesse ano Ela ganhou o tão sonhado cachorrinho Que ela tanto queria Parece que nada poderia estragar aquele ano E seria mais um ano feliz Para ela E para sua família Inclusive, ela era uma menina Cheia de habilidades Desde pequena Ela já demonstrava muito talento Para ser líder de torcida Na sua escola Ela era muito boa nisso Inclusive, ela já havia ganhado alguns prêmios Como líder de torcida Mirim Todos em sua família Tinham uma vida Aparentemente normal Faziam coisas normais Como todas as famílias fazem Porém, um dia Os problemas Começaram E um dia Como de costume Eles foram à igreja Porém, esse dia não era um dia comum E algo estava prestes a mudar o destino de todos Para sempre Quando eles voltaram para casa A menina disse para a mãe Que não se sentia muito bem Inclusive, estava com uma dor de cabeça Muito estranha E ela disse que algo estava Incomodando muito A sua garganta A mãe logo pensou Que se tratava de um resfriado Não deu tanta atenção assim Pensou que aquilo não fosse nada demais Porém, ela ficou observando A menina No outro dia A mãe enviou a menina para a escola E foi fazer suas coisas Como ela sempre fazia Mas de repente, ela recebeu uma ligação inesperada Da escola Ela atendeu o telefonema E o diretor da escola falou para ela Que se estava vomitando muito Estava passando Muito mal A mãe ficou muito assustada E foi buscar a menina Imediatamente Os dias foram se passando E a menina não melhorava Pelo contrário Ela acabou piorando muito Inclusive, começou a sentir dor de barriga E não conseguia comer muito bem Mesmo assim, a mãe dela pensou Que não era nada demais Não resolveu levá-la ao hospital Ela pensou que aquilo passaria E um dia, ela não melhorou Então depois de alguns dias Os pais dela resolveram levá-la Ao hospital Eles levaram a menina ao hospital Ao pronto-socorro E quando chegaram lá O médico pediu Para dar uma olhada na garganta Da menina E o que ele viu Era simplesmente Inacreditável Praticamente o que ele viu Explicava tudo o que estava acontecendo Com a garota Seus pais notaram Que a menina estava perdendo muito peso Mas isso provavelmente Era a consequência De ela não estar se alimentando Naqueles dias E vomitando Várias vezes Seguidas Então no dia 30 de janeiro Após os pais de Kissy Levaram a menina A um pronto-socorro No estado de Utah Eles foram falar Com o médico especialista Que poderia explicar Exatamente tudo O que a menina estava sentindo Estava passando Fazer exames E ver realmente O que era Aquilo O primeiro médico Encaminhou a família Para esse médico especialista E realmente Ele fez todos os exames Com a garota Para ver O que ela tinha E depois de chegarem os exames Eles viram Que a menina estava com diabetes Diabetes tipo 1 Que é uma grave doença Extremamente perigosa E vendo tudo aquilo O médico pediu Uma nova sequência De exames Para ver se a doença Já havia causado Alguns problemas maiores Outras Complicações Quando a menina Passou por uma ressonância magnética O médico viu Que a diabetes Causou um edema cerebral Em Kissy Esse edema Fazia uma pressão gigantesca No cérebro da garota E acabava causando Lesões em várias áreas Vitais Vendo todas essas complicações Os médicos Disseram à família Que Kissy Tinha pouco tempo de vida Já que a doença Era extremamente agressiva Estava causando Lesões sérias Em seu cérebro E depois de um tempo A menina foi transferida Para um hospital Em South Lake Que havia uma estrutura Magnífica Que poderia salvar A vida dela Durante o deslocamento Kissy acabou tendo Duas convulsões Dentro da ambulância Que acabaram trazendo Algumas complicações Mais graves Para ela A menina acabou Entrando em coma Após a segunda convulsão Os pais acreditavam Que ela estava em coma diabético Mas que em breve Recuperaria sua consciência Mas logo passaram 24 horas A menina não voltou Do coma E os pais Ficaram extremamente Preocupados Com isso Os médicos solicitaram Uma nova ressonância magnética E viram algo Inacreditável E eles deram notícias Que ninguém Esperava Eles disseram A família Que Kissy Estava com várias partes Do seu cérebro Comprometidas E que dificilmente Crianças sobrevivem A esses tipos De lesões Nos próximos oito dias A menina Travou uma batalha Pela vida Quando ela estava Na UTI Os pais estavam Sempre chorando muito Muito preocupados Porém um belo dia Eles receberam uma notícia Que iria mudar A vida de todos Kissy havia tido Uma melhora Considerável Ela foi transferida Para uma outra unidade De neuro e trauma Onde ela iniciaria Uma recuperação Muito difícil O pai dela Ia ao hospital Todo final de semana E a mãe passava Todos os dias Ao lado da filha Para cuidar dela Os pais estavam firmes Nunca perdiam a fé Mesmo com todos os problemas Que a menina tinha Inclusive ela estava Com uma lesão Gravíssima Cerebral A menina não conseguia Se movimentar E ela passava Poucas horas do dia Acordada Com os olhos abertos Ela não conseguia Mais comer sozinha Portanto estava Se alimentando Através de sondas As esperanças Eram realmente Muito poucas Porém um dia Uma coisa inacreditável Aconteceu No dia 14 de maio De 2015 Kissy recebeu alta E foi liberada Para ir para casa Com seus pais A menina melhorou De forma inacreditável Todos ficaram espantados Com a melhora da garota De forma milagrosa Isso causou a comoção De todos Todos que estavam Na torcida Pela menina Centenas de pessoas Foram até as ruas Para receber a menina Voltando para casa Pois era realmente Um caso Praticamente impossível De vencer A menina estava em casa Mas ela precisaria Ter auxílio 24 horas por dia Já que a situação dela Ainda demandava Cuidados Extremos Seus pais Estavam 100% Empenhados Em sua recuperação Inclusive até Contrataram médicos Particulares Para sempre cuidar Da menina A história da Kiss Foi ficando famosa No mundo inteiro E muitas pessoas Se comoveram Com a história Da menina Todos estavam Na torcida Pela sua recuperação Todos acreditavam Que ela iria melhorar muito Porém um dia Veio uma notícia Terrível Que ninguém estava Esperando E um dia triste Seus pais receberam A notícia De que a menina Teve uma grande Complicação grave E faleceu Durante a madrugada Foi uma tristeza Geral de todos O mundo inteiro Ficou triste Tanto sofrimento Que ela teve Batalhando pela vida No final Ela perdeu A batalha Os pais Estavam arrasados Mas eles sabiam Que fizeram tudo Que eles podiam A menina Era extremamente Querida por todos Na vizinhança E acabou recebendo Homenagens De todas as pessoas Que a conheciam E um dia Os vizinhos Fizeram uma homenagem Incrível para ela Eles distribuíram Centenas de balões Brancos E colocaram ao redor Da casa Para lembrar O quanto a menina Era adorável E incrível Infelizmente Nem todas as histórias Tem um final feliz Mas sempre podemos Aprender com histórias Como essa O quanto devemos Dar valor A nossas vidas E sempre Amar as pessoas Nossos pais Amigos Familiares Pois não sabemos Quanto tempo Nós temos De vida História Inacreditável Comenta aí O que você achou Dessa história E você Você já disse Eu te amo Por uma pessoa Importante da sua vida Hoje Então faça isso Depois desse vídeo Fechado? E não se esquece Sempre fica de olho Aqui no meu canal Para mais fatos Histórias Como esta